Louco ou um gênio? Quando começou a falar um monte de coisas sem pé e nem cabeça há algum tempo, lá atrás, dizendo que tinha montado um plano para desmascarar o ministro do STF e que a trama contava com o conhecimento do então presidente Bolsonaro e depois mudou tudo em depoimento na Polícia Federal, muita gente disse que o senador do Podemos, pelo Espírito Santo, Marcos Duval, estava louco, com problemas de saúde mental. Será mesmo? Ainda ontem ouvimos a mesma menção pelos colegas de imprensa de que ele precisava procurar ajuda de um profissional da saúde. Só que nas buscas que a PF fez nas casas dele, no Espírito Santo e em Brasília, só conseguiu encontrar uma pistola da marca Glock 9mm. Os agentes procuravam por dois fuzis que se assemelham a um AR-15 de grande poder de destruição e combate e que foram apresentados pelo senador em fotos postadas nas redes sociais dele. Nada mais. O senador, segundo fontes, teria sido muito cordial com a presença dos policiais e colaborado com a operação. Quando perguntado sobre as armas procuradas, Marcos Duval disse que elas ficam no estado do Texas, nos Estados Unidos. A resposta desconcertou os agentes, que tinham esperança de encontrá-las em poder do parlamentar. Apenas o telefone celular dele foi apreendido, algo considerado de mais importância. Porém, Marcos Duval informou que o aparelho pertencia ao Senado Federal e que continha muitas conversas com outros senadores e que a inspeção da polícia poderia expor a privacidade desses parlamentares, o que não seria bom. Mas os agentes levaram mesmo assim e bisbilhotaram para ver o que tinha ali dentro. Segundo o que foi revelado, havia um monte de mensagens sem sentido algum para vários parlamentares, coisas do tipo, obrigado pela reunião de ontem, só que a reunião nunca aconteceu. De acordo com a fonte, tratava-se de pistas falsas, já prevendo que algum dia o telefone dele fosse confiscado pela polícia. Inteligente. Os interlocutores já sabiam da prática e nem respondiam. Marcos Duval foi sim treinador das forças especiais da polícia texana nos Estados Unidos, preparou os policiais da SWAT como proceder em questões de conflito urbano com o desarmamento e imobilização de criminosos. A empresa que ele tem desenvolve técnicas que tiveram efetividade comprovada no uso cotidiano das ações enfrentadas pelos policiais. Com isso, ele ganhou respeito e o reconhecimento da SWAT, texana, e mantém até hoje um bom relacionamento com o grupamento tático daquela região. Houve troca de experiências e Duval também recebeu conhecimento do que é aplicado por lá, inclusive no campo da inteligência. É de se estranhar que um homem como esse, com preparo e reconhecimento comprovado em mercado externo, esteja agora sofrendo de algum abalo intelectual. Não se encaixa bem? Então o que seria? Hum, uma estratégia de inteligência diferenciada que a PF ainda não esteja acostumada, talvez, e que está dando certo? Nas mensagens encontradas, se poderia igualmente condenar o ex-presidente Bolsonaro como inocentá-lo totalmente. É brilhante. Na semana que vem, Marcos Duval deve decor na polícia mais uma vez. E como já deve estar preparado, não deverá dizer nada que o comprometa. A polícia queria o afastamento dele do mandato e até a prisão por achar que há indícios de crime contra a ordem pública e a obstrução do devido processo legal que apura irregularidades contra o poder constituído. Mas veja bem, a polícia tratou o caso junto ao STF como se fosse o de um cidadão qualquer. A instituição negou a prisão, é claro, porque a Constituição só permite a reclusão de um parlamentar e esse sendo senador da República em ato flagrante. Não é o caso do senador Duval. E para prendê-lo, seria necessária a anuência do Congresso, do Plenário, do Senado. Se o STF autorizasse, aí sim, seria uma intromissão na independência do poder legislativo. Para tudo nesses tempos difíceis, é preciso ter muito cuidado. Da parte de todos, tende a haver ponderação, porque quem autoriza uma ação inconstitucional está cometendo desrespeito. E quem obedece a lei ilegal também está cometendo crime. Mas o que temos visto até agora é uma iniciativa de excessos de confiança ao ponto de não mais se observar o que manda a Bíblia das leis brasileiras. Se continuar assim, de investigadores pedirem prisões sem o devido processo legal e atropelando a soberania das instituições, se acabou a República Democrática do Brasil. O certo é que o senador Marcos Duval é um dos importantes integrantes da CPMI do dia 8 e tem alardeado que o sistema tem combatido, como pode, todos aqueles que possam apresentar algum poder de destruição. E ao que parece, o senador do Podemos do Espírito Santo tem. E por causa das técnicas de confusão e despiste, os opositores não conseguem saber qual é o verdadeiro tamanho do poder de fogo do adversário. Enquanto isso, Marcos Duval está com a sua liberdade de expressão suspensa pelo STF. Todas as redes sociais dele foram bloqueadas. Isso pode? Se sim ou se não, dependendo do ponto de vista, não interessa mais. O fato é que elas estão censuradas. E acabou. O Brasil luta hoje como lutava na segunda metade da década de 60 até o início dos anos 80, onde se sentia com os direitos tolhidos, censurados. Foi o período onde surgiram as resistências dos sindicatos e dos agentes culturais. Surgiram jornalistas identificados como da imprensa marrom, que sob anonimatos espalhavam mensagens de descontentamento. Hoje está do mesmo jeito, só um pouquinho mais velado por enquanto. Se diz o que se pode falar e o que não pode dizer. E aquele que não concordar é punido severamente com multas e prisões. Talvez fosse melhor abrir mão de tudo isso, empurrar para lá as indignações e deixar o pau torar. Não é isso que eles querem? Deixa fazer o que eles estão planejando e vemos depois o resultado. Jamais a verdade vai chegar aos ouvidos daquele que se interessa. Vão dizer que a economia está ótima porque os meios de comunicação serão financiados para dizerem isso. Vão dizer que o desemprego é zero, que não há fome e que você vive no Jardim do Éden. Mas a realidade será outra, totalmente diferente. Foi assim no final do governo Dilma. Ela dizia que o país estava sensacional em velocidade de cruzeiro, que havia um superávit de 27 bilhões de reais, lembra? E o povo não entendia como o Brasil estava bem se não conseguia emprego, não conseguia comprar no supermercado e coisa e tal. Aí ela caiu. E veio o presidente Temer e revelou ao mundo que ao invés de um superávit, nós tínhamos, na verdade, era um déficit de 197 bilhões de reais e um desemprego monstruoso. A inflação batendo lá em cima e o poder de compra despencando. Mas hoje os caras querem o que está aí. Para que então ficar dando murro em ponta de faca? De novo, deixa o pau torar para ver o que eles vão conseguir em breve. Quando você for no supermercado e notar que a quantidade de alimentos está diminuindo, que os preços estão aumentando e o estouro do teto de gastos não está dando conta de corrigir o poder de compra dos salários, que os políticos estão mandando dinheiro do BNDES para ajudar as economias da América Latina, aí sim, você vai perceber que a vaca foi para o prédio. E a Câmara e o Senado terão de acordar, como acordaram na época da ascensão de Temer. Me diz, se não dá vontade de deixar a coisa correr frouxa, de abrir a mão de tudo, tamanho é o desânimo da sociedade. Mas para que a ficha caia, é necessário primeiro que a água bata na bunda, senão nada vai para frente. Ninguém vai poder falar nada mesmo de que as coisas estão erradas, que fulano está envolvido em esquemas de corrupção, e por aí vai.